Tá com o bafo de merda do carai, Vibraz Eita não, Zé Cassi não, porra É o Brás Aquelas coisas mesmo Tama o Mizuno fora, meu Nike dentro Sou de nova descoberta e minha tropa vacalha Só pego mué bonita, minhas roupas é tudo caro Jogar o meu Nike fora e até hoje eu tô na mágoa O Zeca é cabeça, todo mundo tá ligado Porra Zeca, esse passinho do Zeca o Brasil vai aprender Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer Não, não, não tem, não tem jeito e não tem Só pego mué bonita, minhas roupas é tudo caro Jogar o meu Nike fora e até hoje eu tô na mágoa O Zeca é cabeça, todo mundo tá ligado Só pego mué bonita, minhas roupas é tudo caro Porra Zeca, esse passinho do Zeca o Brasil vai aprender Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer Bate palmas, joga o braço e a cabeça pra mexer Pega a visão Tchau Obrigado.